O problema da rede da internet sai do desafio do sistema de pagamento digital do Timor-Leste. O que é o governo do Timor-Leste que o time do time faz isso. O serviço financeiro é o futuro Itaja Caraca, que é Itania Bolso, o Banco Central é o governo. Não é o suba-governo, o governo não é o governo. O governo precisa fazer isso, mas não é. Primeiro, o governo é o internet, que é Itania Rainha, que é o conexão, é o dinheiro. Também pagamento digital, processo de transação eletrônica, quando funciona, o dinheiro tem que ir lá. Enquanto infraestrutura, telecomunicação, não é. A doença é o dinheiro, o governo se concentra, que é isso. Ou se você for aplicar a Itania Rainha, mas é isso. Não é. Infraestrutura, telecomunicação, o Internet é importante. Segundo, o digital ID. Então, a iniciativa promove a transação financeira, mas se você pode ir, quando o digital ID não está aí, ele vai sair do desafio, ele vai para o projeto. Então, a iniciativa promove a transação financeira, ele vai sair do desafio. Então, a iniciativa promove a transação financeira, ele vai sair do desafio. Então, a iniciativa promove a transação financeira, ele vai sair do desafio. Então, a iniciativa promove a transação financeira, ele vai sair do desafio. Então, a iniciativa promove a transação financeira, ele vai sair do desafio. A iniciativa promove a transação financeira, ele vai sair do desafio. Então, a iniciativa promove a transação financeira.